O filme O Dia do Galo, do diretor Cris Azzi, que faz sucesso nas telonas de todo o país e narra a história de 10 atleticanos no dia da conquista da Libertadores pelo Atlético, foi exibido hoje para o elenco profissional e categoria de base. De uma maneira geral, eu acho que para o jogador é uma possibilidade, uma experiência de ver o que se passa do outro lado, no coração dos torcedores, num dia de um jogo, eu acho que eu tenho a sensação que talvez os jogadores não tenham essa dimensão que o filme mostra, eu acho que essa vai ser a grande emoção de passar o filme, é um orgulho imenso. Vitor, um dos grandes heróis daquela conquista, ficou emocionado ao ver a reação da torcida. Marcos Rocha, suspenso, não atuou na segunda partida da final contra o Olímpia no Mineirão. No dia 24 de julho de 2013, o lateral atuou como torcedor. Tenso, né? Felizmente eu fiquei de fora, fiquei nas arquibancadas, sofri como torcedor, como o torcedor que eu sou também, tentei incentivar lá de cima, tentando chamar a torcida, mas graças a Deus no final deu tudo certo, a gente foi campeão. E é muito emocionante, né? Você vê esse filme aí, o dia do galo, que os torcedores passaram, né? Chega a emocionar e espero que possa servir de motivação para os outros jogadores que não teve esse prazer de ser campeão, né? Como eu tive jogando a Libertadores. Eu quis mostrar, fiz questão de mostrar para os jogadores também, porque é bom a gente se colocar no lugar do torcedor também, né? O torcedor, normalmente, não consegue se colocar no lugar do jogador. Quer dizer, ele se coloca ali, mas ele vai fazer o gol, né? Ele não vai perder o gol. Então, é mais bom se colocar no lugar do torcedor também. A paixão é tanta, assim, que o mínimo que a gente pode fazer é respeitar e dar o máximo, assim, na parte profissional. Mas é bacana de entender, assim, a paixão do torcedor para a gente nunca deixar de respeitar o clube que a gente está jogando e o Atlético é um exemplo disso. Na categoria de base, o filme serviu como motivação para os jovens que sonham em alcançar um título dessa grandeza. É um peso grande, né? A gente está representando um clube grande, o Atlético, e isso aí só vem nos valorizar, nos ajudar. A gente vê um filme desse aí, a gente cria uma emoção a mais, um amor a mais pelo clube. É um incentivo muito bom do pessoal do Atlético e, quando chegar lá em cima, nós esperamos dar esse amor para o torcedor, fazer com que eles possam ver aqui o nosso trabalho também, do jeito que está sendo. E ter um amor maior pelo clube, né? Chegar lá em cima e honrar a camisa do Atlético e atuar bem. É muito importante os atletas saberem toda a história do clube, principalmente a história e momento maravilhoso que o clube teve em 2013. É o maior título, é um título que vai ficar na nossa memória inesquecível e que, para os garotos na formação, saber tudo o que foi passado, a alegria do torcedor, o que o torcedor vive, o que o torcedor se entrega por esse clube, é muito importante para os garotos durante essa passagem com a gente de 8 a 10 anos dentro do clube. E aí